Supermassa! Conheça o Supermassa Corrida de Carrinhos. Você constrói os carros como imaginar. Uma fábrica inteira de carros para você montar, desmontar e remontar. E depois disputar sua própria corrida de carrinhos. Tem também o Brincando na Escola. Com ele você pode fazer as formas coloridas e os números que quiser. E escrever qualquer palavra com um alfabeto inteiro de Supermassa. A CIDADE NO BRIN